Com a volta da democracia em Portugal, no ano de 1974, os direitos humanos foram assegurados, não apenas aos portugueses, mas também aos imigrantes de ex-colônias. As irmãs escalabrinianas realizam obras sociais em apoio a cidadãos que chegam de países africanos lusófonos, como São Tomé e Angola. Eu vivo numa cidade de 68 mil habitantes e 25, 30% da população são estes imigrantes das ex-colônias. Vamos visitar estes bairros, que é tipo favelas do Brasil, e ali fazemos catequese, ensinamos a fazer certos trabalhos, seja o homem, seja a mulher, por exemplo, a mulher, trabalhos de costura, o homem, por exemplo, trabalhos no campo. O Papa Francisco conclamou as paróquias europeias a acolherem imigrantes sírios e africanos. Portugal já vem fazendo este trabalho há algum tempo. Este trabalho com os imigrantes é feito através da paróquia e nós, como comunidade de irmãs escalabrinianas, na nossa casa, temos também um projeto que é acolher-se através das embaixadas. Portanto, o governo português fez um contrato, um acordo com as embaixadas africanas, de receber pessoas que venham para fazer cirurgias, para serem curadas. E nós temos este projeto na nossa comunidade de acolher mulheres e crianças. A ONU reconhece Portugal como um dos países que melhor acolhe cidadãos estrangeiros. Está previsto para o ano 2016-2017 que Portugal irá receber 24 mil habitantes da Síria, destas novas migrações que estão arrivando em Europa. José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.